a continuação do vídeo já tomei cinco gotinha o gosto não é ruim não tá já coloquei aqui ó já coloquei aqui ó vamos ver se irrita a perna fala que irrita a perna ó tem uma manchinha aqui é bom que mantém o lábio lubrificado tá bom começa a adquirir diz que tira a dor do corpo tem muitos benefícios para a saúde articulação é muito bom para a articulação tem problema no joelho quem tem problema na gota problema de dor na articulação diz que ele é muito bom tá bom então eu provo para mandar a informação para as pessoas não adianta você falar que o negócio é bom e não provar né não adianta você mandar uma coisa para pessoa que é bom e então tem pessoa que o organismo é diferente entendeu tem pessoa que se dá bem tem pessoa que não precisa se dá é do organismo da pessoa né tem pessoa que se se uma abelha picar a enche o corpo inteiro que correr para o médico senão chega a pessoa morrer se uma abelha me picar não faz nada só fica vermelha eu tirar o ferrão pronto acabou não acontece mais nada né então tem pessoa que uma formiga pica enche o corpo inteiro e eu pode pôr o pé no formigueiro que que só irrita né eu espero muitas formiga que é ardida nem a picadinha dela nem a picada não a mordida né que ela morde sei lá se morde dente não tem né formiga não tem dente não sei se pica abelha né pica da ferrão agora meu amigo não sei se pica ou morde tá bom mas já experimentei tá bom manda um comentário aí ajuda muito nova receitinha aí para levar informação para as pessoas saúde